Música Pela Felicitações, viu? Muito obrigado Aí É uma grande É um grande momento na nossa vida, né? Foi legal Música 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 É, assessoria Tá tudo ok aí? Posso dar início? Chama o Rogério aí pra confirmar também O Rogério tá aí, beleza Música 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 Ok, não estou só verificando aqui. Então tá, estou com a presença dos vereadores Henrique Braga, Rogério Alton, Gilson Guimarães, Braulio Lara e Wesley. Vamos dar prosseguimento aqui à ordem dos trabalhos. A audiência pública hoje, nós não temos audiência pública prevista, vamos passar para a parte de inscrição e votação. Parecia sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Leandro, como o senhor está impedido, o senhor pode passar a presidência para o vereador Henrique Braga. Ele já leu o projeto, coloca em discussão e votação, porque o senhor tem impedimento. Perfeito. Então, relembrando que eu e o vereador Braulio não podemos. Então, vou passar todos os trabalhos para o vereador Henrique Braga. Presidente, está contigo aí. Obrigado. Só que eu quero que alguém leia o projeto aí, que eu não estou com nada na mão. Fazer a leitura, pode? Vereador Henrique, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma cópia para o Mauro e aí o senhor lê. Pode ser? O que o senhor acha, vereador Henrique? Eu sei, o que eu mandei, o que eu assinei, eu mandei tudo aí no analisativo, né? Sabe, eu tinha que fazer a leitura. Mas só fazer essa leitura aqui, olha, o projeto ali, 160 e tal, isso aqui eu não posso fazer, não posso fazer? Então o senhor lê e aí o senhor passa a presidência para o vereador Henrique. O senhor só lê, lê a conclusão do parecer e aí já passa para o vereador Henrique. Isso, exatamente. Eu vou só fazer a leitura e passo para ele. Então vamos lá então. Que é o projeto, eu já passei a presidência para ele e ele passou para mim o secretariado. É um projeto de lei, 160 de 2021, segundo o turno, em mente, cria a superintendência de mobilidade município do Belo Horizonte e da outras providências. Autoria executivo, mensagem número 11, de 15 de setembro de 2021. Relator, vereador Henrique Braga, conclusão do parecer. Titulares autores, vereadores Braulio Lara, emenda 69, 70, 71, 72. Vereador Wesley, emendas 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53 e 7. Suplentes autores, vereador professor Claudinei do Lim, emenda 49, 50, 51, 52, 53. Vereador Wesley, aí agora o senhor tem que ler a conclusão do parecer. A gente passou para a sua assessoria, acho que ela deve ter encaminhado para o senhor, a conclusão do parecer. Tá, deixa eu ver se eu acho a leitura. É necessário fazer a leitura completa mesmo? É, aí na verdade é a conclusão do parecer do vereador Henrique. que a gente mandou para a Marlu, ela deve ter encaminhado para o senhor. Tá aqui, ó. A conclusão é o final aqui, ó. Por todo esse esforço, conclua esse parecer, pela aprovação das emendas número 2, 7, 22, 23, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 e 76 apresentadas ao projeto de lei número 160 de 2021. Perfeito? Beleza, agora o presidente Henrique. Agora Henrique Braque coloca a discussão e votação. Tô com vontade, Henrique. Tem discussão parecer. Bom, só para discutir rapidinho, eu fiz perceber que eu fiz um número grande de emendas aí, fiz algumas emendas que são voltadas aos funcionários da empresa Belitrans, né, com uma questão de carreira, em condução desses funcionários, e fiz também um número muito grande de emendas técnicas, de assuntos que devem ser conduzidos e administrados pela, 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 pelo Móvel, e preocupado mesmo, né, com a questão da mobilidade urbana aí na nossa amada BH. Continua a discussão. Eu gostaria de colocar a observação da criação dessa superintendência, ela vai ajudar muito na questão aí, nas mudanças que nós estamos aí fazendo essa busca, né, junto aí na questão da mobilidade. Então, eu acho muito importante, o executivo vem num momento bom colocar isso aí para todos os belo-horizontinos, eu acho a importância da votação de hoje, é um momento muito importante para todos nós que precisamos do transporte público e dessa superintendência que vai fazer toda essa historia, esses análises que são necessários hoje dentro de Belo Horizonte. Continua a discussão. Em votação. Como vota o vereador Gilson Guimarães? Com requerimento. Com o parecido, vereador. Desculpa, é com o parecido. É com o parecido. Então, fala de requerimento com o parecido. Rogério Alckmin. Voto com o parecido. Eu também voto com o meu parecer. Então, está aprovado o parecer a esse projeto aí. Mais alguma coisa? E aí devolvo a presidência ao vereador Wesley. Muito obrigado, presidente Henrique. Então, está ainda aprovado o relatório do nosso amigo vereador Henrique Braga, no relatório que se trata do segundo turno do projeto número 160 de 2021. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma observação? Então, não tem mais nada a ser tratado. Às 10 horas e 27 minutos, eu declaro encerrada essa reunião. Obrigado a todos. Um abraço aí, Henrique. E vamos ter que orientar o Gilson aí para dar a próxima e ele aprender a ligar esse microfone dele. E aí E aí E aí E aí E aí